Música Ei pessoal, eu estou aqui na casa da minha avó de novo com mais uma receita de sabão para vocês Só que dessa vez é sabão em pedra, então vem comigo Vamos colocar 8 litros de óleo usado dentro de um balde Em outro balde despeje 2 litros de água Jogue 1 kg de soda Use máscaras e luvas Mexa até dissolver tudo Agora jogue dentro do óleo usado Agora é só mexer até ele ficar bem cremoso e não cair da pá Depois é só despejar em caixas de papelão forrada com plástico Espere umas 6 horas até ficar um pouco duro E corte ele em barras no tamanho desejado E deixe na caixa até no outro dia Até ficar bem duro Música Se você gostou do vídeo, clica em gostei Se inscreve aqui embaixo no canal Compartilhe nas redes sociais E não esquece de conferir o meu blog E a minha página do Facebook Que eu vou deixar passando aqui na tela Amanda que fez Música